É isso, mais um podcast 007 Vamo que vamo Pouco papo e muita música Vamo botar pra fuder então, ó De São Gonça para o mundo Bota a cara, vagabundo Bota a cara, vagabundo Bota a cara, não se esconde Reliquia de São Gonçalo É o DJ Iago Gomes Morador de favela Tá rico pra caralho Podcast 007 Iago Gomes Aperta o play, solta o tambor Porque agora o couro come Fé com fé com morador Tranquilidade, vagabundo Do outro lado da poça De São Gonçalo para o mundo Favelada original Cria de favela Sempre à vontade Não querendo, quer Se quer proibidão Verdade da favela Se quer putaria Então chama elas Boa menina Então sente o clima Eu fico por baixo E tu fica por cima Esse 007 não é James Bond É simplesmente, sabe quem? DJ Iago Gomes Pega a visão Presta atenção É som de favela É som de negão Baixa o CD Bota a cara pra tu ver Iago Gomes para o mundo Bota a cara, vagabundo É putaria pra caralho Proibidão sem cucharra Proibidão sem cucharra É isso rapaziada Não, não Pô, tem que começar o podcast do jeito certo Tá ligado? Vamos que vamos rapaziadinha Mais um podcast 007 Pô, esse tá vira maçana demais Vamos que vamos então Vamos começar diferente hoje Vamos começar com a realidade Realidade da vida Ei DJ Iago Gomes Não tem jeito Dá licença Cheguei Respeitando até o chão que é que pisei De fora da lei Hoje eu tô procurado Por aquelas que querem minha companhia Do lado muito prazer Nem pobre nem rico Apenas um favelado Muito bem sucedido 140 na curva E 200 na reta Se a meta é ser feliz Bora que eu já tô com pressa Me desculpe se a fumaça tá incomodando Ultimamente só ela tá aliviando Vários desacertos Várias correria Mas até que eu cheguei longe Mas olha quem diria Um dia eu vou ostentar Igual os Bacana faz Eu sei que todo guerrilheiro Tem seu momento de paz Vês que nada conta correnteza Não tem medo de rede Não é só Coca-Cola Tole também mata a sede Sempre explorando O sentido das palavras Algumas são apenas ditas Outras são praticadas A humildade é uma delas Original de quem é cria Da favela Na favela tu aprende Na favela tu aprende Vá pensar bem diferente Na favela tu aprende Na favela tu aprende Na favela tu aprende Na favela tu aprende A ser frio na chapa quente Na favela tu aprende Na favela tu aprende Neguinho Tu aprende Tu aprende E aí DJ Iago Gomes, não tem jeito, hein? Então é isso rapaziada, vamos começar a verdadeira putaria E aí Iago Gomes, tem que tirar o chapéu, tem que engolir porque não dá pra peitar E aí Iago Gomes que falou que tá pico em Alemanha E para aí eu sou pico, a coteira eu sou pior Pô gatinho, eu tava lá na espada com ela Pô, ela falou assim pra mim, Iago, apaga a luz que eu me solto Falei, é? Então tá Vai começar No escuro em você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Uma sentada daquela nervosa Do DJ Iago Gomes, vai te trocar pirona Eu sei que tu gosta, essa é a hora Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Você vai entrar na pica, ela é piranha da minha vida Joga a buceta no palco e te ama Vai, só cachorra Vai, só piranha Joga a buceta no palco e te ama Vai, só cachorra Vai, só piranha Vai só cachorro, vai só piranha Se brotar em Niterói, tu vai ficar à vontade Se brotar em São Gonçalo, tu vai ficar à vontade Sabe por quê? É peito, peito, sucessagem É peito, peito, sucessagem Hoje com os amigos, tu vai ficar suave É peito, peito, sucessagem É peito, peito, sucessagem Hoje com os amigos, tu vai ficar suave Que tambozinho, hein pai? Vou até acender um pra escutar essa, hein? Dá uma agachada safada, encaixa a buceta na vara Dá uma agachada safada, encaixa a buceta na vara Dá uma agachada safada, encaixa a buceta na vara Dá uma agachada safada, encaixa a buceta na vara De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Safaviza, sacanagem, ousadia e sucessagem Ô mulher, ô mulher, ô mulher, me separei, pô Com todo respeito, novinha Com todo respeito, tchau E aí a Gugô, é uma mais foda que a outra, mano, graças a Deus, vamos que vamos Eu falei pra ela, o Joga Xerefa Eu falei pra ela, o Joga Xerefa Eu falei pra ela, o Joga Xerefa Vem devagarinho com a Xerefa Vem devagarinho com a Xerefa Eu falei pra ela, o Joga Xerefa E aí a Gugô, tem que tirar o chapéu, tem que engolir porque não dá pra peitar De toda a Xerequinha que eu comi Ai, se essas bucetas falasse Se essas bucetas falasse, eu ficaria fudido Se essas bucetas falasse, eu ficaria fudido Ia falar pra geral, que ela fudeu comigo Ia falar pra geral, que ela fudeu comigo Vale pra não falar, ela falou Fofoqueira pra caralho Você tá Xerdov Você tá Xerdov Você tá Xerdov Você tá Xerdov Explanando pra geral A piroca que te fode Explanando pra geral Explanando pra geral A piroca que te fode Explanando pra geral A piroca que te fode A piroca que te fode Explanando pra geral 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 Primeira participação aí do podcast É de um cara que pô, sem palavras, sou fã Sou fã, MC Chase Mas só pro Iago Gomes ela nunca dava bola E agora chora porque o mundo dá volta Antigamente era não, atrás não Hoje não existe não Ela come na sua mão, fala DJ Eu não tinha nada a ver com isso O tal do Val irresponsável Eu falei que ia detonar, ele detonei Ele quer ser dono da prefeitura? Quer ser dono do bairro? Qual a obrigação dele? Ele manda o Fifi, 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 Fifi Fiscal vim aqui Ele não tá nem aí, ó Ele não tá nem... Eu falei pra quem ia detonar, ele... Então... No scan que eu vou fuder e vou tacar nessa tchutchuca Toma perua, maluca Toma perua, maluca No scan que eu vou fuder e vou tacar nessa tchutchuca Toma perua, maluca Toma perua, maluca Botar, botar cá nessa idiota, botar cá nessa idiota Botar cá, botar cá, botar cá nessa idiota Brutando a resenha com as amiga, cheia de marra toda mentida Nem falou com ninguém, do bloco ninguém conhecia A DGT puxou a ideia, mas era a marmitida da festa Só fui mudar, quando eu falei de onde eu era Complexo do Martins, conhece? Cheia de marra, filha da puta, se souber da onde eu sou Rapidinho muda, ia ficar na minha, mas vou te deixar feliz Satisfação, Iago Gomes do Martins Satisfação, cabeça do Martins Terro do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Niterói E aí, conhece nós? Conhece nós? Iago Gomes tocando, e o cabeça na voz E aí, conhece nós? Conhece nós? Tu lembra do mano que fode, que fode, que fode e que te come E caralho, e caralho é o brabo E a Gomes, tá novinha, e tá caralho Eu tô aceito, tisau Eu tô aceito, tisau E aí, conhece nós? Tisau E aí, Iago Gomes? É uma mais foda que a outra, mano Graças a Deus Vamo que vamo Seja no sexo Tudo começa na vodka Depois termina no sexo Ou quem falou que ela não tá? Quem falou que ela não tá? E se ela começar a embrasar, pra ver se eu não como essa pena maluca No skunk eu vou foder e vou tacar nessa tchuca Toma perua, maluca Toma perua, maluca Toma perua, maluca Toma perua, maluca Muito louco, tranquilão, eu tava Ela pegou um mototaxi e brotou lá em casa Com essa cara de safada, nós já sabe do final O que que ela quer? Pau O que que ela quer? Quer pau Vai O que que ela quer? Pau O que que ela quer? Pau O que que ela quer? Quer pau Vai Todas que brotam na base, já sabe do final E aí, Iago Gomes? Chorou normal O que que ela quer? Pau O que que ela quer? Quer pau 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 Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz e toma 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 O que que ela quer? Pau O que que ela quer? Quer pau Vai O que que ela quer? Uau, 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 uau Muito louco, tranquilão, eu tava Vai novinha sentando, tem copo pra pessoa nenhum O Iago tocando, e você joga o bumbum Olha o GW mandando, e você fica jarada Tenta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta na vinha, fica tranquilinha, olha a novinha, tu tá relaxada Meu maniago te pega de jeito, e tu repola e tu fica safada Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não pica Não pica, não pica, não pica, não pica, não pica, não pica e não para Ela não quer mais saber, só quer rebolar o bumbum Ela sabe que tá passada pra quebrar na zona, só mais amiga bandida Meu maniago te arrasa, senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Essa mina é da hora, é maravilhosa Ela é muito linda, sentando na pica Só pelo olhar, deu pra perceber que as melhores intenções comigo ela quer fazer Só pelo olhar, deu pra perceber que as melhores intenções comigo ela quer fazer E aí Iago Gomes, é uma mais foda que a outra Uma sentada daquela nervosa, o DJ Iago Gomes vai te tocar piroca Eu sei que tu gosta, essa é a hora, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda, sensacional Dá uma sentada daquela nervosa O DJ Iago Gomes vai te tocar piroca Eu sei que tu gosta, essa é a hora, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda, sensacional Ai mulher, esse é o pique do Iago Gomes Se ficar de gracinha Ficou de palhaçada, ficou de carrozinho Não quis meter a boca, não quis nem fazer um carinho Não adianta reclamar porque não foi faltar de aviso Do que você tem nojo? A mãe te faz sorrindo Para de caô gatinha Deixa de ser boba Moleque não chupa, perde o marido pra outra Para de caô gatinha Deixa de ser boba Sinto não mamar o Iago Iago vai pegar o Chupa, 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 chupa Lambi, 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 lambi Engole, 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 engole esse pedido Para de caô gatinha Deixa de ser boba Moleque não chupa, perde o marido pra outra Para de caô gatinha Deixa de ser boba Sinto não mamar o Iago Iago vai pegar o E aí Iago Gomes Tem que tirar o chapéu Tem que engolir porque não dá pra peitar Seu contato não acredita Ninguém me disse foi eu que vim Seu contato não acredita Ninguém me disse foi eu que vim Tá comendo paniquete Modelo e até atriz Tá comendo paniquete Modelo e até atriz Iago Gomes é mito Tem que tirar o chapéu Bidoba no MD virou mito Tem que tirar o chapéu Eles que tacam o pau nas puta E as puta que pagam Pagam, 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 pagam hotel Iago Gomes é mito Tem que tirar o chapéu Bidoba no MD virou mito Tem que tirar o chapéu Eles que tacam o pau nas puta E a esposa que paga o hotel Eles que tacam o pau nas puta E a esposa que paga o hotel Não confunda o pente rala Com uma história Estória Iago Gomes Bataca piroca Não confunda o pente rala Com uma história Estória Iago Gomes Bataca piroca Elas tão brigando pra dar Ele tão escolhendo quem vai comer Elas tão brigando pra dar Ele tão escolhendo quem vai comer Seu contato não acredita Ninguém me disse foi eu que vim Seu contato não acredita Ninguém me disse foi eu que vim Conheci ela uma semana Pediu pra namorar Disse que tava apaixonada Tá querendo casar Me pediu pra jogar dentro Tá querendo engravidar Pode parar Oi pode parar Se vim com esse papinho de novo Iago bota pra ralar Pode parar Oi pode parar Se vim com esse papinho de novo Vou te botar pra ralar Pode parar Oi pode parar Se vim com esse papinho de novo Iago bota pra ralar Nós soca na bucita Nós tira o pau e bora Nós soca na bucita Nós tira o pau e bora Me pediu pra jogar dentro, tá querendo engravidar Tá louca, tá louca bebê, assim não dá, assim não dá né Alô galera, Iago parou de zoar Agora ele é um cara sério, muito sério Por quê? Tia pro Tirundau decidiu se casar Mentira, mentira, que parou de zoar o quê? Passa daquele jeito Alô minha família, aqui é o Duduzinho E acaba não, mundão E aí Iago Gomes, manda pra ela Eu sério, caô, Iago sério, caô Te apresento, Iago Gomes É cachorro, 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 cachorro É cachorro, é cachorro, é cachorro Lembra do mano que fode, que fode, que fode E que te come, que caralho, que caralho E aí Iago Gomes, tá novinha, eita caralho Eu tá cheio de tesão, eu tá cheio de tesão, eu tá cheio de tesão Tu tem vizinha baladeira e Iago Gomes também Tu tem vizinha fofoqueira e Iago Gomes tem também Minha vizinha aumenta, mas ela não inventa Velha rabugenta, tá na casa dos setenta Tá me escoltando, quando eu tô chegando Quem tem uma assim, vem com a uça se cantando Minha vizinha é foda, minha vizinha é foda Velha fofoqueira, tá com falta de... Minha vizinha é foda, minha vizinha é foda Velha fofoqueira, tá com falta de piroca Minha vizinha é mestre, mestre de fofoca Tá me complicando com minha namorada nova Minha vizinha é foda, minha vizinha é foda Sentindo a fofoca, tá com falta de piroca Minha vizinha é foda, minha vizinha é foda Sentindo a fofoca, tá com falta de piroca Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O DJ Iago Gomes Sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda O DJ Iago Gomes Sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda O amigo bateu no rádio Tá suave, putão Como que tá no Martins Como que tá no Morrão Como que tá no Didius Como que tá no Morrão Tá suave, putão Tá suave, putão Tá suave, putão Então tu vai, levanta a mão Faz o sinal da facção Então tu vai, levanta a mão Faz o sinal da facção Como que tá no Salgueiro Como que tá no Morrão Como que tá na Coruja Como que tá no morrão, tá tudo na manha Paz, os mora, mora tranquilão Como é que tá na naia, como que tá no morrão Como que tá no serrão Tá suave, putão, tá suave, putão O Iago que é o patrão, o parceiro tá dragadão O amigo bateu no rádio Tá suave, putão, tá suave, putão Tá suave, putão Então geral, levanta a mão, faz o sinal da facção Tá suave, putão De Niterói a São Gonçalo, nós é o perigo Elas se envolvem cientes que os menores são o bicho Em cada lugar que passa tá deixando vários filhos O ritmo não para, é de domingo a domingo Fazer o que? O Iago é brabo, é muito quanto a te envolver Fazer o que? O G é brabo, é vários quanto a te envolver Tu quer sexo, só ligar, nós é o teu peru amigo Fazer o que? O Iago é brabo, é muito quanto a te envolver De Niterói a São Gonçalo, nós é o perigo Elas se envolvem cientes que nós é o bicho Em cada lugar que passa tá deixando vários filhos O ritmo não para, é de domingo a domingo Ela tá no zap falando comigo e no facebook de papo em cu Iago Ai, ai caralho, porra Decide piranha, não fica tirando pra tudo que é lado Que é o Tóquio e o Iago Gomes, os moleque é escaralhado Tá querendo, né? Se envolver com os caras errados Tá querendo, né? Se envolver com o Iago Quando ele solta o tambor, tu dá um sentadão bolado Tá querendo, né? Se envolver com os caras errados Tá querendo, né? Se envolver com o Iago Quando ele solta o tambor, tu dá um sentadão bolado Tá querendo, né, se envolver com o toque que é bravo Tá querendo, né, se envolver com o Iago Quando ele solta o tambor, tu dá um sentadão bolado Ai, ai, porra, ai, bagulho, ai, ai Falou se quer esperando pra ouvir, né, eia, 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 eia Tava de se rolando contigo, amiga de escola Duas amigas bateram a foto, chegaram pra turma e jogaram de bola Amor, tu me conhece, amor, tu sabe meu hit Mas já, mas já, mas já, mas já, mas já, e tu está perguntando Eu conto, hein, ó Quer que eu conto a mentira e te faço feliz Ou conta a verdade e te deixo chorar Quer que eu conto a mentira e te faço feliz Ou conta a verdade e te deixo chorar Esse é o Iago Gomes, o cara que tá mandando Iago, sério, caô Pergunta pra ele, hein Quer que eu, quer que eu conto a mentira e te faço feliz Ou conta a verdade e te deixo chorar Quer que eu conto a mentira e te faço feliz Ou conta a verdade e te deixo chorar Não sabe quem é esse cara, mas já, se é a foto tá escutando Eu conto, hein Quer que eu conto a mentira e te faço feliz Ou conta a verdade e te deixo chorar O inocente, não sabe de nada Esse é o Iago Gomes, é tipo colombiano E conto, hein Quer que eu conto a mentira e te faço feliz Ou conta a verdade e te deixo chorar Só conta a verdade e te deixo chorar Apertei pra ela fumar Aquele boldo gostoso Nós fumava e fudia, acabava a ser de outro Fumava e fudia, acabava a ser de outro Fumava e fudia, acabava a ser de outro Cinco horas da manhã O Danny vai te dizer Cinco horas da manhã O Danny vai te dizer Quem é de fumar vai fumar Quem é de fuder vai fuder Vem fumar, fumar, fumar Vem fuder, fuder, fuder Vou fumar, fumar, fumar Vou fuder, fuder, fuder Vem fumar, fumar, fumar Vem fuder, fuder, fuder Vem fumar, fumar, fumar Vem fuder, fuder, fuder Então vem mulher Vem fumar comigo Que na minha paz é certão Tu correr perigo Fica chapadona que o Danny vai te dizer Fica chapadona que o Danny vai te dizer Vem, 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 vem Então é isso rapaziada Esse foi o podcast 007 E no 008 tem a surpresinha pra vocês Já tô preparando E vou botar o couro pra comer Tamo junto Valeu família